aqui está o nosso carneiro hidráulico toda esta estrutura de pvc eu vou estar providenciando tudo de metal a todos eles de metal todos 100% mas no momento eu vou instalar a minha mina na minha chata comprei no sítio este aparelho eu vou ver até que dia vai durar quantos dias vai durar eu vou estar atualizando vocês aí que tiver curiosidade isso aqui que está coberto é uma bomba é o coração desse carneiro hidráulico é a válvula que no momento ela é segredo não vou estar divulgando nada dela se ela funcionar 100% eu vou estar divulgando com certeza tá bom ajudar vocês aí que tem problema com este bichinho aqui tá bom isso aqui dá muito problema pelo que me falaram já pesquisei realmente dá então faz estou fazendo uma inovação estou fazendo uma atualização desse produto é não vou falar o que que é isso o que ele faz porque se você está vendo esse vídeo você já sabe do que se trata então isso aqui aqui é o carneiro hidráulico né golpe de ariete todo em um tamanho bem bem fino eu estou fazendo ele tá para que a gente possa ver aí o resultado porque às vezes as pessoas querem fazer um bem grosso bem bem vamos dizer bem bem potente acaba tendo problema tá que o importante é levar água não importa a quantidade eu acho que da minha opinião no momento é essa tá e esse aqui é de três quatro tá para responder vocês esse tubo de ar aqui né ele é 50 aí eu fiz uma experiência quando levar lá eu vou estar fazendo um teste para ver qual vai ter um melhor resultado lá no local aí eu vou estar atualizando para vocês eu deixei ele aqui parafusado e já deixei um pronto aqui tá que é 50 centímetros então se um não tem resultado bom eu coloco o outro e atualizo vocês também o funcionamento do mesmo vou pegar uma mangueira bem fina para mim ter um rendimento bom aqui porque essa mangueira aqui esse tubo é igual esse tubo então já vi que na regra esse tubo tem que ser sempre mais fina por isso vou pegar essa torneira essa mangueira fina para mim colocar aqui show aguardem aí as atualizações aí eu fiz uma atualização boa aqui também ao invés da água ficar batendo jogando aqui estou fazer ela vou fazer ela vir para cá jogar um pouco fora do da bomba tá ficar um pouco longe se der certo pode colocar um cano bem maior tá bom